Olá, meus amores! Trago hoje pra vocês mais uma pintura do nosso jogo de fraldas, que é Dulcinho Marinheiro, certo? Agora sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também de se inscrever no meu canal. O primeiro passo foi passar esse risco aqui pra fralda, gente. Eu coloquei ele por debaixo do tecido, certo? Se você observar, ele é bastante transparente. Daí eu fui cobrindo com o lápis, certo, gente? Eu uso um lápis de escrever, certo? Mas você também pode utilizar aquele carbono, tem um carbono próprio pra tecido, pode ser utilizado ele sem problema nenhum. No lápis de escrever, eu uso esse lápis de escrever 2B. Vamos iniciar a pintura fazendo uma sombra aqui por trás, certo? E uma base. Só que pra isso eu vou passar primeiramente o incolor clareador, certo? A gente tá usando também o pincel número 10, tá? Pra fazer isso. Como é só pra passar aqui mesmo, então eu posso usar um pincel largo. Observa que eu passo mesmo bem próximo o risco, certo? Não tem problema se entrar no risco, até porque é incolor. Aqui eu passo distante do risco, assim, aproximadamente 1,5 cm a 2 cm. Aqui na parte de baixo, eu coloco um pouco mais distante aqui do risco na lateral, assim, aproximadamente uns 3 cm, certo? E pra parte de baixo também de uns 2 cm. Aqui na parte de trás, eu vou usar o azul hortência, certo? Pra gente poder fazer essa sombra. Mas você também pode estar utilizando o azul bebê ou outro azul. Desde que se for mais escuro, você vai colocar menos tinta. Ó, vou pegar só um pouco de tinta, certo? Posso colocar só de um lado do pincel. E aqui eu vou fazer um contorno. Então, eu tenho que chegar no risco, olha, próximo ao risco aqui. Próximo não, no risco mesmo. Faço esse contorno. E depois, ó, venho misturando essa tinta aqui, onde eu passei o incolor. Aqui, quanto mais movimentos circulares você faz, melhor vai ficar essa sua sombra. Gente, e na hora de fazer a sombra, não pode ficar, ó, nem um pedacinho sem passar a sombra. Tipo, dar sombra pro risco do desenho. Porque vai ficar aquele pedacinho sem pintar, certo? Não pode, porque senão fica feio. Aqui na parte de baixo, eu vou usar, ó, o ocre ouro. Porque eu quero fazer como se ele estivesse numa areia. Então, eu faço toda essa parte de baixo. Passo no risco. E aqui eu venho misturando essa tinta. Feito aqui a base, eu vou pegar um pouquinho do marrom, certo? Só que eu vou pegar pouca tinta mesmo no pincel. Coloco só de um lado, ainda tiro o excesso. E vou fazer, ó, esse contorno, certo? Aqui mesmo no risco. Fiz o contorno. Venho misturando o marrom no ocre ouro, certo? Só que eu não vou até aqui o final da base, não. Dou só uma misturada aqui mesmo. Feito aqui a base e a sombra aqui por trás, vamos começar a pintura. Eu vou pintar, gente, essas partes aqui que tá por trás. Observa que a bola tá por trás do ursinho. Então, eu vou começar primeiramente pintando a bola. Vou usar as cores branco, azul e vermelho nela, certo? Eu posso começar pelo branco ou tanto faz. Qualquer cor que você queira pintar. Aqui na hora de pintar, gente, ó, eu tô utilizando o pincel número 8. Não deixa a tinta acumulada, certo? Em nenhum dos risquinhos, porque na hora que você for fazer o contorno ou risco, isso vai atrapalhar. E também devemos cobrir toda a trama do tecido com a tinta. No vermelho, eu vou usar o vermelho escarlate, mas pode ser qualquer vermelho. A cor azul, eu vou usar o azul marinho. Gente, ó, observa que eu coloco a tinta do lado do pincel. E o lado que eu quero fazer o risco, ó, que eu quero deixar o contorno bem feito, é o lado que eu deixo a tinta. Mas se você tiver dificuldade pra fazer esse contorno com o pincel mais grosso, você pode utilizar o mais fino, certo? Usar o pincel número 0 pra poder fazer os contornos e depois preencher com o mais grosso. Com o azul inverno, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, na bola, certo? Onde fica por detrás do ursinho. Observa que eu vou colocar só um pouquinho de tinta de um lado do pincel. Eu coloco esse lado de tinta aqui, ó, pro lado do risco. E vou fazer uma pequena sombra. Apenas aqui nessa partezinha que fica por detrás do urso. Depois que eu passo a tinta, venho misturando. Aqui na bola eu vou fazer uns pontinhos de luz, certo? Ó, mas bem pouquinho mesmo. Coloco só um pouquinho de tinta branca no pincel, certo? Vou fazer um pontinho de luz aqui nessa partezinha de cima do vermelho. Aqui também nesse outro lado. Aqui, ó, na partezinha do azul, do lado do outro. Tiro o excesso de tinta do pincel. E dou uma misturadinha assim, ó. Misturando bem, fazendo movimentos circulares. Na parte do corpo do ursinho, eu vou usar o amarelo pele pra fazer todo o preenchimento base. Aqui. Agora, com o caramelo, nós vamos fazer as sombras, certo? Então, eu coloco, observa que essa partezinha aqui da perna está por debaixo do braço e por debaixo do pé. Então, eu vou fazer um contorno aqui nessa lateral. Vou fazer um contorno nessa outra lateral. Aqui, ó, todo o pezinho está por detrás do braço. Então, eu faço um contorno em todo esse pezinho aqui. Essa partezinha aqui de dentro, ela é mais profunda. Então, ó, eu faço um contornozinho aqui pra parte de dentro. Aqui, ó, tem uma partezinha que tem um detalhezinho do pé, ó, eu vou fazer um contornozinho em volta dela. Isso é um pouquinho mesmo. Fiz todos os contornos, tiro o excesso de tinta do pincel e agora eu venho misturando essas tintas, ó. É só misturando bem mesmo. Ó, tá? Ok, aí fazendo do mesmo jeito do outro lado. Ok. Agora eu vou preencher os braços e essa partezinha aqui do pescoço de amarelo pele. Ok. Coberto todos os bracinhos e a partezinha do pescoço. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Colocar a cor caramelo só de um lado do pincel e ir fazendo esses contornos. Observa que o braço está por debaixo aqui da manga da blusa, né, da camisa. Então, vou fazer um contorno aqui também, uma sombra. Aqui tem uma dobrazinha, então, vou fazer uma sombra aqui nessa dobra. E observa, ó, que a mãozinha está por debaixo do barquinho. Então, aqui também eu vou fazer um contorno. Nesse outro lado, a mãozinha aqui está por debaixo da camisa. Tira o excesso de tinta do pincel e venho misturar uma tinta. Tira o excesso de tinta na outra. Agora, vou pintar a camisa, certo, que está por detrás do barquinho e por detrás da cabeça. A base dela aqui, ó, é toda branquinha. Então, eu vou passar todo o branco aqui, ó, em toda a camisa. Mas deixando essa partezinha aqui do laçozinho do pescoço sem pintar. Ok, pintei a camisa e já aproveitei e pintei aqui a partezinha de cima também do chapéu. Vamos fazer do mesmo jeito aqui com a bola, usando o azul inverno para fazer essa sombra. Gente, você pode usar também o cinza lunar, só o cinza, certo? Porque a minha cor cinza lunar acabou e eu estou usando esse azul inverno. Ó, eu vou colocar só um pouquinho de tinta no pincel, porque qualquer cor aqui em cima do branco já vai dar um efeito. Ó, eu vou colocar aqui, ó, por debaixo da gravatinha aqui do lenço no pescoço, certo? Então, já passo por detrás de todo o lacinho do pescoço. Aqui, ó, por detrás do barquinho. De todo o barquinho. Por debaixo aqui também, ó, das mãos, do braço, certo? E até aqui mesmo por detrás da manguinha da camisa. E eu faço do mesmo jeito do outro lado. Passou em tudo, tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando. Esses lugares, ó, que não tem como fazer movimento circulário com o pincel, você faz movimento de vai e vem. Mas desde que misture essa tinta. Aqui na partezinha, ó, de cima do chapéu. E aqui, ó, de cima do pincel. E aqui, ó, de cima do pincel. E aqui também, ó, por detrás dessa, dessa outra faixa, a gente vai pintar com a faixa azul. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando. Agora eu vou mudar o pincel, ó, para o pincel número seis. Tudo que eu tava fazendo com o pincel número oito. Gente, só que na hora de pintar, a escolha do pincel vai depender de você, o pincel que você sente mais segura na hora de pintar. Também depende do tamanho do desenho que você vai colocar aí na sua trauda. Então, vou preencher, ó, o laçozinho do pescoço aqui usando o azul marinho. Esse mesmo azul que eu usei aqui na bola. Então, vou preencher todo ele. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, pra gente fazer uma luz, certo? E detalhar aqui esse laço. Então, ó, vou passar um pouco aqui. A gente nunca vai na bordinha, sabe? Mas é bem próximo à borda, pra não tirar o contorno do azul. Então, eu passo o branco aqui. Passo o branco aqui também, ó, na partezinha de baixo do laço. Passo, perceba que eu não vou até a borda. E faço do mesmo jeito do outro lado. Passo de um lado e do outro. Esse aqui eu vou passar mais um pouco, porque esse barquinho aqui eu vou pintar ele de azul escuro. Azul marinho, certo? Então, ó, fiz os contornos. Pego um pouquinho de branco novamente. Aqui eu vou colocar o pincel em pé, certo? E eu giro esse pincel. Ó, coloco o pincel em pé e dou uma virada no pincel. Pra poder fazer, ó, um contorno. Tipo um circulozinho. Não vai ser o círculo inteiro, porque essa partezinha do barco tá cobrindo. Ok. Pra pintar o barquinho, eu vou usar as mesmas cores que eu usei na bola. Então, eu vou pintar, ó, aqui, o cascozinho do barco, todo de azul marino. E desse outro lado, ó, eu vou cobrir toda ela de vermelho, certo? Tô utilizando aqui o vermelho escarlate. Mas como eu falei anteriormente, pode ser qualquer vermelho aí de sua preferência. Enquanto dá mais uma secadinha pra gente continuar aqui no barquinho, eu vou pintar o rosto do ursinho. Eu vou usar a cor areia pra pintar aqui, ó, nessa partezinha de dentro, partezinha de dentro da orelha. Já fiz, ó, tanta pintura com a cor areia quanto com amarelo pele. Eu vou fazer o contorno, ó, usando o caramelo, da mesma forma. Aqui, ó, nessa partezinha aqui da orelha, partezinha de cima, que fica próxima ao chapéu, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Faço, ó, o contorno. Na partezinha de dentro da orelha, eu vou fazer também da mesma forma. Coloco. Faço de um lado e do outro. Aqui, ó, na partezinha de baixo da orelha, ó, que fica aqui um pouco por detrás, a gente coloca também um pouquinho. Aqui, ó, por detrás, certo? Só que aqui, ó, eu vou passar desse lado. Detrás do nariz. Aqui, ó, por dentro aqui, dentro do areia aqui, debaixo do nariz também a gente coloca. Na boquinha aqui, a gente coloca um pouquinho. E de trás dos olhinhos, tudo a gente bota uma sombra. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando essa tinta. Aqui também, por debaixo do chapéuzinho, também vou colocar um pouquinho. Tirei o excesso, agora eu venho misturando essa tinta. Tinta do pincel e venho misturando essa tinta. Agora, vou cobrir aqui o restantezinho do chapéu, usando também o azul marinho. Vou pegar um pouquinho do branco, mas bem pouquinho mesmo. Vou colocar aqui, ó, bem nessa parte mais central do chapéuzinho, ó, e fazer um pontinho de luz. Aqui no barquinho também, ó, nessa partezinha aqui, de um lado, também vou fazer um pontinho de luz. A gente tem que fazer na hora que pintar, viu, gente? Porque eu esqueci aqui, porque senão a tinta pode secar. Nos detalhezinhos do barco, aqui, ó, nesse ladozinho dessa bandeirinha, vou colocar o branco. Tô usando o pincel número zero. Na partezinha aqui da madeira, eu vou pintar com o ciena natural. Pego um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, um pontinho de luz, né? Nessa acha, ó, coloco aqui, eu dou uma puxadinha aqui pra cima, certo? Ó, posso fazer um movimentozinho. Puxando mesmo, certo? Na partezinha de cima, eu faço aqui, ó, um circulozinho. E dou uma misturada nessa tinta. Vou agora para o pincel zero zero, que ele é mais fininho, um pouquinho, e vou fazer essa estrelinha que tem aqui do outro lado. Tô pintando ela agora de preto. Pra pintar o nariz, eu vou usar a cor rústico, mas você pode usar também o marrom ou terra queimada. Jacarandá também. Caso você não tenha nenhuma delas, você pode usar o preto, sem problema nenhum. A partezinha aqui de dentro da boca, eu vou usar o mesmo vermelho que eu usei anteriormente, certo? Pra pintar aqui a partezinha da língua. É o vermelho escarlate. E preenche o restante aqui de preto. Partezinha mais profunda da boca. Volto pra cor rústico e venho fazer esse detalhezinho da boca. Os olhos, vou cobrir toda essa parte. Essa partezinha aqui de cima, ó, de branco. Depois que eu pinto, eu dou uma puxadinha aqui, ó, pra essa partezinha do meio. Agora, eu vou pegar o marrom e vou pintar, ó, essa partezinha aqui do meio. E dou uma misturadinha, ó, nesse branco que passou pra outra parte. Só esse branco que a gente já deu, já dá um pontozinho de luz. Mas caso você queira, você pode colocar mais um pouquinho de branco. Com o preto, eu vou fazer o contorno. E o preenchimento dessa partezinha aqui de baixo. Agora, como faço a bolinha, eu vou triscar no branco. Vou fazer uma bolinha aqui na parte de baixo e uma bolinha aqui nessa partezinha marrom. Vou fazer um encilhozinho, utilizando agora o rústico. Mais pouco mesmo. Agora, vamos para os contornos. Pra fazer o contorno de todo o rústico, eu vou usar a cor rústico, certo? E vou fazendo risquinhos assim como se fosse pelos. Certo? Ó, de dentro pra fora. E aqui você procura fazer risquinhos finos mesmo, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto